Esse foi uma das festas de setembro de 2022 E para fechar com chave de ouro Diretamente de Feira de Santana Chega pra cá Pagode do Segredor Chegou a banda Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal 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 E bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima Deixa a mão 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 em cima E joga água aqui, sacou, 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 sacou. Vai roda, joga água aqui, sacou, 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 sacou. Alô, Filadélfia, chegou o pacote do Segredor. E aí 40 graus na Bahia não recebe É soco, 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 soco E joga água que se é soco Apresta a polícia militar Eu sou em Filadélsia E joga água que se é soco E aí Tudo bem com vocês? O ponte do pagode do segredo não para Tudo bem? Eu tava em casa pensando em você O som de balada que a gente ouvia era só a TV Eu mudei, liga por você, mudei Atenção, Filadélsia E aí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu tô em casa pensando em você O som de balada que a gente ouvia era só a TV Eu mudei, liga por você, mudei Tudo bem? E você? Chegou o pagode do segredo não para mim Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? A, 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 a Salve, salve, Filadélfia! Oi! Tudo bem com vocês? Sucesso, lanço, tudo bem! Uh! Oi! Sai do meio! Sem limites, daquele jeito Dinheiro no bolso, no cheiroso E no reflexo da louca, o mundo tá nozinha É sempre subindo, curado e chato É voada constante Todo mundo chapa, todo mundo no clima Foi bem na vida, foi putaria Foi bem na vida, foi putaria É voada constante Todo mundo chapa Foi bem na vida, foi putaria Foi bem na vida, foi putaria Tudo bem? É legal? Eu sou pagode do segredo Sai do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito Dinheiro no bolso, no cheiroso E no reflexo da louca, o mundo tá novinha Já sempre subindo E aí? É voada constante Todo mundo chapa Foi bem na vida, foi putaria Foi bem na vida, foi putaria É voada constante Todo mundo chapa Foi bem na vida, foi putaria Foi bem na vida, foi putaria Foi bem na vida, foi putaria E no reflexo da louca, o bumbum tá novinha Descendo e subindo, curado e chato É voada constante Oi! Ai, bebê Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria E voada constante Todo mundo chapa Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria Muito bem com vocês? Tudo bem com vocês? Um abraço da polícia militar Vum bom! Foi o nego! E aí, bebê? Ah, negu! Meu Deus é o final, é o fim Tá falando mal de mim Que não quer mais voltar No grupo com as amigas Só faz bingos de fama Tá cheio, salva aqui Só quem vai amanhecer aí, ó Vai! Vou já lhe pediu Joga a mão pra cima, Cidadélfia! Ai, 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 ai E aí, voa! Ai, 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 amor Vou bater comigo Seu gostoso, seus amores Vai, 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 vai! Vou botar aí o seu gemido Do que eu faço Te chamando de safado Ligo jogo Bota aí o seu gemido Do que eu faço Puti Te chamando de safado Joga, vai! Meu Deus, filha, até o que esquece, bebê! Tô sabendo que aqui amanhã é feriado E teu cara não vai dormir não Vê no bigão, ó, vem! Porque tá falando mal de mim Que não vai mais voltar E não durma com as amigas Só faz me difamar Imagina o salvo aqui Joga a mão pra cima e vai! O jovem que te entrega O jovem que te entrega Ai, 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 ó! Ai, ai, amor Volta aí o seu gemido Do que eu faço Te chamando de safado De gostoso Bota aí o seu gemido Do que eu Te chamando de safado De gostoso, ó, ó! Vou botar aí o seu gemido Do que eu faço Te chamando de safado De gostoso, ó, ó! Bota aí o seu gemido Do que eu Vou te chamando De safado De gostoso, ó, ó! Só quem vai amanhecer Bota a mão pra cima Aí, Filadélfia! Só quem vai amanhecer Com o bagote do segredo Joga a mão pra cima Aí, vai! E ela fala que eu peço Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E ela fala que eu peço Eu gosto da cachorrada Só quem vai amanhecer Aí, vai! Só quem ouve Joga a mão pra cima Vem, vai! Que delícia! Que delícia! Eu tô em filadélfia, esquece, neguinho, bora! E ela fala que eu peço Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E ela fala que eu peço Quem tá solteiro Quem tá solteiro, quem tá solteiro Quem tá solteiro aí Vai, vai, vai! Só quem ouve Eu tô tava em casa Joga a mão pra cima Alguém tem compromisso amanhã Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Eu que se porra nenhuma Tu tava na revoada Eu que se porra nenhuma Tu tava na revoada Chamando o churinho Já são 5 horas da manhã Alguém tem compromisso hoje? Alguém tem compromisso hoje? Então galera vai amanhecer com o pagode do segredo, tá beleza? Vai amanhecer com o pagode do segredo Aqui de Filadelfa, velho Vamos lá, nego! Ai, bebê! Se alguém tá comendo água, bota um copo lá em cima aí, ó Quem vai comer água com a gente, sai, bebê! Vai, vai, vem! E os teus pés dormindo, você tem tua casa Já que eu não posso ir, vou partir Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou beber, embranzar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje, nosso amor Já cuidou pra mim, eu vou beber no louco Não importa o que diga, o que eu vou falar Até escuro da sua vida, eu vou conseguir cá Atenção, Filadélfia! Joga a mão pra cima e vem, vem! Eita! E tem que amar essa noite Tem, tem, tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Vem, cadê? E tem que amar essa noite, essa noite Joga, 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 joga Vai comigo, neguinho Eu sou o pacote do seguidor Vem, 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 vem! E os teus pós não me acendem pra casa Já que eu não posso te ver, vou sair Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou beber e abraçar Olha o balanção, vai! Você não deu valor e nunca se importou A praxe de hoje, nossa, a muda não acabou Já cuidou pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, o que eu vou falar Olha a escura da sua vida Pra você que tá solteiro hoje aqui, ó Vai amanhecer o dia aí, vai! Vem, cadê? 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 Eu tô em Filadélfia, esquece! Quem tá gostando, dá um gritinho aí, Filadélfia! Ô, bebê! Eu tô em Filadélfia, esquece! Eu tô em Filadélfia, esquece! Eu quero! Ró! Eu quero! Ó! A óleo de a sosa, no meu filho, no meu nome Me sinto suporte com o rosto, com o barulho Imagina, bando na minha foto, logo se... Fala, dá-se! Ai, preto! Fala, dá-se! Fala, dá-se! Fala, dá-se! Ai, preto! Fala, dá-se! Fala, dá-se! Fala, dá-se! Ai, preto! Fala, dá-se! Fala, dá-se! Soa pra mim! Ai, preto! Fala, dá-se! Fala, dá-se! Ai, preto! Fala meu nome! Fala baixinho! Ai, preto! Tudo bem com vocês? Ai, preto! Raul! Ai, preto! Ai, preto! É o parceiro aí! Ai, preto! Ai, preto! Elogia aí! Ai, preto! Ó! Na raio das sosa, todo danço pro menor Desde o nosso pote com o rosto, com o barulho Imagina, bando na minha foto, logo se... Fala baixinho! Ai preto, 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 ai preto. A raio é só, já santo, passei com o que é só, fiz o suporte com o poço com o paranol, e imagine babando na minha foto logo cedo. Fora da China, depois da Belfia, as antigas são as melhores, tudo bem com vocês? Beijo nas crianças! Ai preto, 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 Alô, Tony Marta, Tony Marta, eu ajudo o meu irmão! Prima de Menino Juan, meu parceiro Tony Massa, Tony Massa! Busca a violeira de abaixo E pras meninas cheio de marra quando ouve a guitarra E vai descendo e não para, 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 não para Alô, Tales! Parem num calcanhar e me dá pra subir, eu estou em Filadélfia, eu sou bagoge do segredo! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? É você que beija, ela me deseja, é você que pega ela! É NOSQUITRAÇA 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 TUDO BEM COM VOCÊS? TUDO BEM COM VOCÊS? TÁ DISOSOÇÃO EM MESSA ENCERRANDO ESSA FESHA LIDA MARAVILHOSA VOLTA SUÍVE DIAGAL E VOCÊ NÃO TÁ NIGADA SÃO TÁ NIGADA VOCÊ NÃO TÁ NIGADA TÁ VIAJANDO E VOCÊ NÃO TÁ NIGADA TÁ NIGADA TÁ VIAJANDO TÁ VIAJANDO VOCÊ QUE TÁ COMENDO ÁGUA FAZ SINAL DO RONG LOSE ASSIM, OH FAZ SINAL DO RONG LOSE GERAL ISSO GERAL TUDO BEM 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 SENTANDO TUDO BEM SENTANDO TUDO BEM TUDO BEM TUDO BEM O nome dele é Miriam Faça o nome do Hang Lose assim, meu irmão Hanna Tá bem, Hanna? Tudo bem? Tudo bem? Vai Aderson, vai, vai Aderson, vim Abo roxlegre Se Judici 47 Se Judici Tudo bem? Uh Témie Mare Ficado Ficado Segredo! O bom time não para! Família de Juan presente. A lojinha não é aberta, né? A lojinha não é aberta? Até onde der Hoje é feriado em Filadelfa, né? Vou ficar por aqui, Lelê Toda a família Arnaldinho, Oratales Sou do Cegarrinho, né, meu irmão? Será que essa música mesmo? Eu sou o bagote do segredo Eu estou em Filadelfa, é Bahia Gostei, hein? Que é swing? E aí É bom ir legal É bom ir legal Eu sou o bicho de rampas Do projeto de produção No Brasil do negócio Isso é um mondo É bom ir legal É bom ir legal Oh, é bom ir legal É bom ir legal É bom ir legal Eu vou Jahren É bom ir legal É bom ir legal Eu vou tuar I'm russo E aí, você dá pra essa posição Tudo bem? Tudo bem? Oi! Cida que Detralar, para deixe você parar É bola, tudo assim E aí,isele Taupeá Vai mexer no experience Cida que Atrapa, para deixe você parar É bola, tudo assim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?